Música Fala vereador entrando no ar, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador João Lourenço do PSC Obrigada pela sua presença aqui meu bem Eu que agradeço Tânia, mais uma vez a gente está aqui prestando esclarecimento à população de Jaú Então eu agradeço a TV Câmara em seu nome e os demais também que sempre nos ajudam e nos apoiam Bacana, viu vamos começar falando de uma emenda sua que foi aprovada e agora vem aí o recape na Vila Nova, Vila Sampaio Fala um pouquinho sobre isso Sem dúvida Tânia, a gente percebeu aí depois desse ano já teve novamente o início do recapeamento na nossa cidade A gente teve uma reunião para ter uma explanação melhor sobre as frentes que vem vindo aí A gente sabe que tem, o ano passado terminou na Avenida Brasil, Santo Antônio né E agora está fazendo na Jardim Brasília, Luciano com uma primeira frente Nós temos a segunda frente que é a Vila Wilson, a Chacra Lopes, São Vicente e a Capitão também né E depois a terceira frente fazendo aqui no centro também que é a Lourenço Prado E então já percebe que já está dando continuidade, temos muito para frente ainda Temos muito serviço na nossa cidade de recapeamento Além disso Tânia, está continuando fazendo os tapa-buraco que é necessário nos bairros que ainda não foram recapeamento E também começou também a demarcação de solo que eu acho que é muito importante né Que não tinha feito ainda aqui no centro E os locais também que vem vindo agora com recape Então a gente fica contente de saber que está continuando esse trabalho É lógico que a chuva né, atrapalha um pouco Mas a gente está aí dentro do cronograma Ansioso e vendo cada vez mais os bairros recapeados e também esse solo demarcado Que para evitar acidentes é onde as pessoas estavam reclamando bastante Então eu fico contente Tânia e saber também que na conversa com o prefeito A tendência daqui de 3 a 4 meses provavelmente nós já estamos fazendo ali para os autos da Vila Sampaio Vila Nova, primeiro distrito industrial que pega desde ali atrás da igreja Aparecida Na rua Iara, ali atrás do campo do 15 Federico Zanã, pertence também ali à rua 15 Então eu acredito que logo em breve também nós estaremos ali tudo pronto Esse lado também que é uma emenda que eu fiz né E que se Deus quiser a população desse local também será beneficiado com recape também Vão ser 200 quilômetros né 200 quilômetros de asfalto né A gente também sabe do problema das galerias né Tânia Eu também conversei com o prefeito a respeito né Do cronograma e também do meu bairro que é o Santa Helena, Odete, Sanzovo e Chacla Flora Quando que seria também feito as galerias E no meu bairro praticamente com um valor menor Talvez seja um dos primeiros bairros a fazer as galerias Então também eu fico contente porque é um local que necessita Nós temos bastante problema ali com as chuvas Então a gente sabe que esse ano né Além de muitas outras coisas que virão No meu bairro também será feito a galeria E eu também fico contento porque a gente é bastante cobrado Eu moro nesse bairro né no Chacla Flora Então o vereador que é do bairro, bairrista Ele é também cobrado bastante né Então eu espero que solucione esse problema o mais rápido possível A sinalda de Potunduva também, do distrito de Potunduva também Foi arrumada né vereador? Foi Tânia Eu recebi ontem o gerente do distrito de Potunduva Um polaco E ele também estava sabendo justamente do problema Que a gente estava enfrentando A população tanto de Jaú que vai pra lá Como de lá que vem pra nossa cidade Conversei com o subprefeito também Marcio Cesarino E ele falou que estava então já praticamente ontem Terminou uma frente, um tapa-buraco E o início também dos acostamentos também Que está com bastante problema E que semana que vem provavelmente eles vão fazer né Continuar fazendo esse trabalho Que a gente sabe Tânia Que é uma vicinal da Maria Verdini É um pouco problema no sentido de trânsito Porque a gente já viu esse ano uma morte E constantemente a gente sabe Aquelas pessoas também que sabem Que tem que tomar um pouco de cuidado Que é uma via, vamos dizer, até rápida Então as pessoas tem que tomar cuidado E eu até pedi né Nas sessões passadas Pra ver se tem condições Tânia de fazer algumas demarcações de sol Em alguns pontos Pra diminuir a velocidade A gente sabe que tem várias entradas Em alguns sítios A usina, chácara Então assim, alguns pontos estratégicos Se tinha condições de fazer um trabalho Pra diminuir um pouco a velocidade E diminuir também acidentes graves né Fatais também Que nós já tivemos vários no ano passado E já começamos esse ano também com vítimas também Muito bacana Você sabe o que é GPS rural? Não Ele aqui ó, sabe Tá pedindo pra gente plantar Aqui no município de Jaú Antes de falar sobre isso Sobre o trabalho que o senhor tá fazendo aí Junto à Secretaria do... Jorge Alcalde Desenvolvimento do Trabalho Desenvolvimento do Trabalho Antes de você falar sobre isso Vereador Vamos soltar a matéria Pra você ver que bacana que é É uma matéria feita Do nosso campo Da nossa querida TVT Feita em Assis Vamos assistir Achar o endereço de uma fazenda Sítio ou chácara Pode ser uma tarefa complicada Faltam placas Muitas vezes nem no mapa o lugar aparece E aí você tenta ligar E o celular não funciona Pois em Assis Os moradores da zona rural deram um jeito Criaram um sistema que está sendo chamado de GPS caipira Sítio, terra boa Terra boa O policial recebe o chamado Tem que checar um indivíduo em atitude suspeita Pode ser um assalto Para chegar mais rápido ao local O cabo coloca o endereço no GPS Procedimento normal em praticamente todas as cidades do estado Só que em Assis O GPS caipira Tem cadastrado todas as propriedades rurais do município A iniciativa é pioneira no estado E partiu dos próprios agricultores Que fazem parte do Conselho de Segurança da zona rural de Assis O sistema de georreferenciamento facilitou os deslocamentos da polícia militar Quando ela precisa atender alguma ocorrência na zona rural do município Mas além disso, a tecnologia trouxe outras vantagens para quem mora no campo Melhorou muito Porque antes tinha que ficar explicando Tem tantas árvores, um rio Agora hoje não Passa o nome do sítio, o número E não tem erro Antes era complicado Porque nós morávamos depois da árvore Antes do rio, depois do rio Onde o seu Zé trombou o carro no barranco Então era complicado E nas urgências nossas Então fica até difícil para a polícia chegar para nos atender E depois do emplacamento mudou a cara da região aqui da zona rural do município de Assis Agora tem endereço mesmo Agora temos endereço Hoje você pode dar o seu endereço para os amigos Eles podem vir na sua casa e não tem problema de errar a sua propriedade Por exemplo, quando eu vou dar o meu endereço lá na cidade É Sítio São Joaquim, número 25 O pessoal vem bater certinho na minha casa Já são mais de 800 sítios, chácaras e fazendas cadastrados no sistema Para facilitar ainda mais a localização Os moradores também colocaram placas com o nome da propriedade da estrada rural e o número do cadastro Foi um projeto que deu certo, né? Então com essa facilidade, hoje através das placas, através desse... Está tudo ligado no sistema Então houve muita facilidade para nós O sistema de georreferenciamento foi criado para melhorar o acesso das viaturas da Polícia Militar pelas estradas de terra Mas também para facilitar a visualização das propriedades rurais pelo ar Alguns moradores também colocaram placas com a identificação do sítio nos telhados de casas e barracões Assim até o helicóptero Águia da PM pode se localizar rapidamente Isso veio a facilitar muito a velocidade de deslocamento da viatura para o local de uma propriedade rural, né? Todos sabem que é um local difícil de acesso E os policiais, alguns deles que trabalham na área rural, são policiais mais novos E não conhecem na totalidade as localizações das propriedades Então esse georreferenciamento veio, de certa forma, agilizar a chegada das viaturas com mais velocidade Quanto de solicitação dos proprietários Que legal, né? Ótimo, Tânio Eu gostei bastante Eu acho que é muito importante, né? A gente está hoje, além das reclamações que a gente ouve na cidade, né? De assalto, roubo, morte A gente percebe também que já há tempo, né? Os vândalos estão invadindo a parte rural E eu vi esse vídeo, achei interessante Percebi que a cidade de Assis, ela é pioneira no estado de São Paulo E o responsável também já está passando para outra cidade Botucatu, se eu não me engano, já também está fazendo esse trabalho E eu achei interessante, né? A gente fazer esse trabalho em Jaú também Conversei com o senhor Hernandes, que ele é o presidente rural, né? Da associação de Assis Ele me passou uma outra pessoa, que é o que faz esse trabalho Já entrei em contato com ele Inclusive ele já veio aqui no meu gabinete Já conversamos E passamos, então, esse trabalho para o Jorge Alcalde Que é a secretaria competente para ver todas as extensões rurais E depois, com esses dados, a gente vai entrar em negociação de novo Conversar com o prefeito E depois ver qual que é as condições Se tem condições ou não de fazer Isso é interessante, Tânia Que no momento também que eu passei essa matéria Numa segunda-feira na Câmara Municipal Já pessoas já ligaram para mim Quando cheguei em casa, as pessoas já ligaram para mim Falou que achou muito interessante Que é muito bacana esse trabalho E então eu falei que já estava entrando em entendimento E que logo a gente teria outras respostas Então assim que a gente conversar O Jorge Alcalde passar os dados Saber quantas chacras, sítios tem em Jaú Que pode fazer esse trabalho A gente chama a pessoa responsável aqui E vamos trabalhar em cima Para ver se Jaú também se torna Esse GPS caipira que é falado Também estendido também Na toda a parte rural da nossa cidade Bacana, porque essa história de assalto Na zona rural também vem aumentando Está aumentando, Tânia Está aumentando e as pessoas estão ainda Demoram muito mais o tempo para chamar esse A população deu para perceber, Tânia Que esse GPS caipira No momento que as pessoas fazem o trabalho É muito mais rápido para a polícia chegar até o local Então achei muito interessante E a gente está trabalhando em cima disso daí, Tânia Parabéns, eu gostei dessa ideia, viu? Acho muito legal isso Bom, a partir de janeiro, iluminação pública A cargo dos municípios Aqui em Jaú, quem venceu foi a CPFL, né? A CPFL venceu a licitação, Tânia O que o senhor achou disso? De deixar a cargo do município? Sempre, eu acredito que é mais um problema para a gente, né, Tânia? A gente tem que resolver Caiu na mão da gente, a gente vai ter que resolver Por quê? A gente está tendo muitas reclamações de postes, né? Sem iluminação E eu acredito, Tânia, que deveria estar 100% tudo em dia Para depois passar para o município E o município também tem aquele prazo até maior Para cuidar disso E como houve, né, a licitação Tem que fazer a licitação Demora E a prefeitura não ia atender a todas as reclamações anteriores Porque tinham bastante Postes de luz, Tânia Que precisavam fazer a manutenção E eu acredito que não foi feito E já passou para o município E aí, então, o município teve que arcar isso daí É no caso que nem na época da CIP Que teve bastante reclamação também Então, Tânia, nós vamos ter que assumir A prefeitura vai ter que assumir E ela pode também assumir E ela também pode terceirizar Como foi no caso de Jaú, né? Foi feita terceirização O CPFL ganhou licitação E a gente espera o mais rápido possível, Tânia Solucionar o problema que muita gente dos bairros aí Reclamando da falta, né, dessa manutenção Onde fica alguns postes em locais estratégicos Sem lâmpada, né? Perto de escola, perto de um PAS, creche E a gente sabe a dificuldade que tem Ainda mais com os assaltos constantes Aí a gente sabe que a cidade bem iluminada Dificulta um pouco esses marginais Que atacam as periferias principalmente Então a gente já espera aí que logo A gente pode estar solucionado esse problema Na iluminação pública em Jaú Bom, como não poderia deixar de ser Eu até apelidei o vereador João Lourenço Carinhosamente de doutor Crotalária Porque ele lançou o ano passado Que nós tivemos aquela epidemia de dengue Que graças a Deus esse ano está controladinho, né? Sem dúvida Só 20 casos Marília está com quase 4 mil casos Ou seja, 3 pessoas morreram Isso oficialmente, né? Porque tem muita gente que não registra, né? Não registra Que não vai lá e não faz a notificação E aí? Estamos tranquilos esse ano, vereador? Se Deus quiser, a gente, né? Vai estar bem mais tranquilo ainda, Tânia A gente já está tranquilo esse ano Mas estamos trabalhando firme Tanto a parte de zoonose, né? Esses bloqueios que eu venho fazendo Eu acho que a população também está agora Aprendeu mais ainda, né? Com a lição que nós tivemos em 2013 Porque eu sempre falei, Tânia É um trabalho da população Que a gente sabe que 80% do problema da dengue É de dentro de casa E a parte da prefeitura, então Fazendo dela E a população também ajudando nesse sentido Você viu que diminuiu bastante Graças a Deus Drasticamente Nós tivemos aí, parece que se não me engano 17 casos aí E não podemos bobear Nós temos que ainda continuar Fazendo um trabalho ainda muito mais acirrado Porque está chovendo, né, Tânia? Se tiver problema com água parada E botar os ovinhos A gente pode ter problema lá na frente Então hoje Vira tudo de cabeça para baixo Vira tudo de cabeça para baixo Vamos tomar cuidado Se as pessoas veem alguma coisa De anormal Vamos ligar Vamos avisar, né? Então acho que é um conjunto Todos nós Trabalhamos Trabalhando em conjunto Nós temos condições De melhorar muito mais ainda E além disso, Tânia A gente está fazendo Continuando fazendo o trabalho Da crotalária, como você fala E a gente viu Você ficou de me trazer uma plantinha Da outra vez Para a gente mostrar aqui, vereador No mês de março Nós vamos mostrar aqui, Tânia Só explicar para quem não se lembra A crotalária é uma planta Que atrai a libélula Que por sua vez Come o mosquito E a larva E a larva também Inclusive, Tânia Lá você plantou na sua casa? Plantei É linda É amarela É linda E a gente percebe, Tânia Com o problema Nós tivemos aqui em 2013 Que hoje, em 2015 Está acontecendo em Marília O pessoal já está plantando lá também Então é interessante, Tânia É um trabalho em conjunto Que nem eu acabei de falar A população preocupada também, né? Que é importante Todo mundo ligado Parte da saúde Parte da escola Tudo Então eu acredito que Marília Se eles fizessem Que nem nós estamos fazendo hoje aqui As pessoas cuidando No modo geral Eles também têm tendência lá De diminuir Que eu acho que também foi É um trabalho Que precisava ter feito lá Como está sendo feito hoje aqui E também não foi feito E hoje eles estão passando Um pouco de dificuldade lá, né, Tânia? Como você comentou Quase 4 mil casos em Marília, né? É uma judiação mesmo, né? Essa dengue aí Enquanto as pessoas não se conscientizarem, né? Porque eu, na minha opinião A responsabilidade é mais Das pessoas Do que do poder público O poder público também tem responsabilidade Tem responsabilidade Mas na minha opinião A responsabilidade é mais dos cidadãos É porque a população, né, Tânia A gente vê Que cada casa, né? Cuidar Se cada um cuidar da sua casa Já está falando Que diminui de 80% 85% do problema Então A prefeitura tem o trabalho De chegar Passar no embolizador O pessoal visitar as casas Mas Se ele visitar a casa E as casas estiverem tudo infestadas Quer dizer O problema é da casa Vamos falar a verdade Desculpa até Estar puxando a orelha aqui De quem está sentado Ouvindo a gente Se não for teu caso Não tem problema nenhum Mas a prefeitura Tem tanta coisa pra fazer Ela tem que ficar limpando A casa do cidadão Ainda por cima Para pra pensar nisso Eu comentei outro dia Aqui assim, Tânia Ninguém precisaria Ir na minha casa Fazer uma coisa Com obrigação sua É, obrigação minha Saber se tem alguma coisa O primeiro prejudicado Sou eu Então na minha casa Eu tenho que cuidar Não só da dengue Mas qualquer outra coisa Que é preciso A gente cuidar É, a gente tem que cuidar Da nossa casa Se todo mundo cuidar Da sua casa A gente teria Bem menos problema Então seria mínimo Que eu acho Que são os lotes Que as pessoas Têm de terreno Também não cuidam E também nas vias públicas Parque Escola Creche Mas é bem menos Então eu acho Que cada um Conscientizar não Né, Tânia As pessoas têm consciência Mas tem que colocar Consciência em prática Lógico É isso que é o problema E outra coisa, vereador Denuncie se você perceber Que o seu vizinho Entendeu? Não toma os devidos cuidados Porque a dengue está Você limpa a sua casa E o seu vizinho não E você também pode ser prejudicado Tânia Você viu também Um outro assunto Que eu achei interessante Tem cidades Que já estão usando O drone Para Vistoriar As caixas d'água Dos prédios Né? Na Caixa d'água Sem tampa Então por exemplo Os vizinhos A pessoa não está Vão fazer uma visita Eles não estão na casa Eles pegam esse drone Eles Sobrevoa Sobre a casa E isso aí fica gravado Tânia Se amanhã tiver algum problema A pessoa fala Ah, eu não tinha culpa Tem sim Que está gravado Então achei interessante Né? Esse caso Do drone Usar também Para Para fazer A fiscalização Nas casas também Com piscina E tudo Para explicar Para o telespectador O drone é um dispositivo Que você aciona ele Para o controle remoto Ele É uma espécie De um aviãozinho Né Carlinhos? E aí ele tem uma câmera Em cima E ele grava Tem muita gente Muitas pessoas Utilizando deste recurso Vê de fazer a imagem aérea Que é muito cara Faz com o drone Que é mais barato Mais barato É muito bacana Tem que usar A tecnologia Né Tânia Para as coisas boas Tem que ver o drone Vamos falar de uma coisa gostosa Agora O senhor é um vereador Extremamente religioso Depois do carnaval Foi lançada aí A campanha da fraternidade Cujo lema Eu vim para servir Que lindo, né? Sem dúvida Tânia Muito legal isso Precisamos mesmo Cada um As pessoas precisam servir mais Servir Do que esperar mais Dos outros A gente vê Tânia Que desde 1964 É lançada a campanha Da fraternidade Em nível nacional Então a gente teve Vários temas e lemas Da campanha da fraternidade E esse ano 2015 O tema Eu tenho aqui Tânia Deixa eu ver aqui o tema O tema Fraternidade Igreja E sociedade E o lema Eu vim para servir Eu participei Em São Carlos Inclusive o bispo O Sérgio estava lá E ele fez uma explanação Bacana Tânia Que a gente está Nesse mundo aqui De fato É para servir Se todo mundo Pensar nesse sentido Um ajudar o outro A gente teria bem menos Problema Né Tânia E então No ano 2015 Eu espero Que as pessoas Possam estar Um pouco mais voltado Para esse lado De abrir mais o seu coração E tentar ajudar É bem melhor Tânia A gente ajudar A gente está próximo Daquelas pessoas Que a gente ama A gente tem Uma vida Né Com os filhos Estudando fora Estamos tendo tantos problemas Na cidade No Brasil Então acho que Cada um Desarmar Tentar ajudar Tentar conviver Com os vizinhos Onde que a gente Estiver A gente Por exemplo Tratar as pessoas Melhores Tentar socorrer Então Esse então É o lema Eu vim para servir Eu espero Que a gente possa Aproveitar bastante A campanha Da fraternidade Tânia Que ela estende Durante todo o ano Que ela seja praticada Praticada Tá certo Gente nosso tempo acabou Vereador Muito obrigada Pela sua presença Recebemos aqui O vereador João Lourenço Do PSC E agradeço também A sua audiência Que ela seja praticada 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 Legenda por Sônia Ruberti